Olá, boa noite, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 26º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde eu vou retomar a apresentação de 5 álbuns que no meu entender são essenciais para a história da música. E hoje trago aqui 5 álbuns que têm ligações entre si. Portanto, os 3 álbuns que eu trago em vinil são os 3 da década de 80 e os 2 que trago em CD são os 2 da década de 90 e do mesmo estilo musical. Começando aqui pela primeira recomendação de hoje. É uma banda que eu gosto bastante. Aliás, as 3 bandas que eu trago em vinil são bandas que eu gosto bastante. Mas são muito diferentes, muito diferentes. Portanto, primeira recomendação de hoje, os Talking Heads com o seu álbum de 1980, Remaining Light. É assim, é uma banda, os Talking Heads é uma banda que eu gosto bastante, mas foi daquelas bandas que também não foi amor à primeira vista. Mas com o tempo, fui aprendendo a gostar e é uma banda que eu gosto hoje em dia bastante mesmo. Principalmente de ouvir em vinil. Esta é daquelas bandas que eu gosto, que eu faço questão de ouvir em vinil. Portanto, este é o 4º álbum de estúdio dos Talking Heads. Como eu disse, foi lançado em 1980. E é o último álbum produzido pelo Brian Eno, que também contribuía na gravação do álbum. As críticas, as críticas foram fabulosas. As críticas deste álbum foram fabulosas. Portanto, eu vi várias críticas especializadas e davam nota máxima em todas. Em todas mesmo. Tanto é que este álbum tem uma particularidade. E quem acompanha o canal e vê os vídeos sabe que eu gosto de referenciar sempre a lista dos 500 melhores álbuns de sempre para a revista Rolling Stone. E este tem uma classificação excelente. Ele está no 39º lugar. Portanto, este álbum está no top 50 dos 50 melhores álbuns de sempre para a revista Rolling Stone. Portanto, é a lista mais atualizada. Os Talking Heads eram muito carismáticos, essencialmente por causa do seu vocalista, o David Byrne. Que eu não gosto tanto da carreira à solo dele. Mas gosto bastante de algumas contribuições que ele teve, até com outros artistas. Álbuns que ele gravou com outros artistas. Primeiramente com o David Byrne, que é um músico que eu adoro muito. E ele aqui nos Talking Heads era excelente mesmo. Em termos comerciais, não se pode dizer que tenha tido grande sucesso. Mas mesmo assim se chegou a número 1 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 19 nos Estados Unidos. Portanto, numa época um bocadinho difícil, muita banda nova a surgir. E mesmo assim teve muito sucesso. E tinha aqui duas músicas. E eu esta semana ouvi-vos já várias vezes. Ouço com bastante frequência esse Talking Heads. Nomeadamente em vinil, tem 4 vinis dos Talking Heads. E esta semana ouvi-vos várias vezes. Mas tem aqui duas músicas que eu destaco claramente. Born Under Punches e Once in a Lifetime. Once in a Lifetime é fantástico, é divinal mesmo. Portanto, primeira recomendação de hoje. Um grande disco top 50 para a revista Rolling Stone dos 500 de meus álbuns sempre. Por exemplo, os Talking Heads com o seu álbum de 1980, Remaining Light. A segunda recomendação de hoje é de uma banda. Esta gosto mais do que de Talking Heads. Gosto de Talking Heads, mas esta é daquelas minhas bandas de preferência mesmo. Banda de preferência mesmo. Não sendo o meu álbum preferido da banda, posso dizer que talvez seja o segundo. Portanto, segunda recomendação de hoje. Os The Smiths com o seu álbum de 1987, Strange Ways, Here We Come. Este álbum é o quarto álbum de estúdio dos The Smiths e tem uma particularidade. Ele saiu já depois da banda ter acabado. Portanto, eles acabaram nesse mesmo ano, em 1987. E o álbum saiu, já estava gravado, saiu meses depois. E para grande pena minha, os The Smiths acabaram. Porque eu acho que eles funcionavam muito bem. Mas havia ali muitas divergências. Mesmo entre os principais elementos da banda. Que eram o Morrissey e o Johnny Marr. Mas também questões contratuais e eles acabaram. Para grande pena minha. Portanto, este é o quarto e último álbum de estúdio dos The Smiths. E daqui saíram quatro singles. Mas este álbum é francamente, é todo bom. Tem aqui das minhas músicas preferidas dos The Smiths. Girlfriend in a Coma. E uma música fantástica, divinal. Last night I dreamt that somebody loved me. Mas o álbum é francamente, é todo bom. Para mim, o melhor álbum dos The Smiths é o álbum anterior. Que já o trouxe aqui. The Queen is Dead. Mas este álbum de 87 é francamente, francamente bom. Aliás, os The Smiths têm quatro álbuns de estúdio. Pois têm várias coletâneas. Várias coletâneas com lados Bs. É assim, eu não conheci nada dos The Smiths que seja mau. Então os quatro álbuns de estúdio deles são fabulosos. Fabulosos mesmo. Tanto o Morrissey como o Johnny Marr. Consideram o melhor álbum dos The Smiths. Eu pessoalmente não considero, mas por exemplo, o meu amigo brasileiro, o Pelicano, considero este o melhor álbum dos The Smiths. Eu respeito. Mas para mim é claramente o álbum anterior, que já o trouxe aqui, o The Queen is Dead. A crítica. A crítica também foi muito boa. Mas não tão boa. Vai ao encontro das minhas opiniões. Portanto, não tão boa como o álbum anterior, o The Queen is Dead. E ele teve muito sucesso. Nomeadamente no Reino Unido, onde chegou o número 2 na tabela de vendas. E nos Estados Unidos. No entanto, a melhor classificação que teve foi a posição número 55. Está bem. Portanto, a segunda recomendação de hoje, uma banda que eu gosto bastante. Portanto, já disse aqui várias vezes, os The Smiths, com o seu álbum de 1787, Strange Ways, Here We Come. A terceira recomendação de hoje, em vinil, pode parecer um bocadinho piroso. É uma banda que não reúne um consenso total. Mas é uma banda que eu gosto. É uma banda que eu não vejo frequentemente referencial. Pelo menos não com a regularidade que deveria ser aqui em Portugal. Mas, por exemplo, no Brasil gostam bastante da banda. E um bocadinho como o Osaha, que eu já referi aqui. E é uma banda que eu também gosto bastante. Portanto, terceira recomendação de hoje. Os Duran Duran, com o seu álbum de 1982, Real. É assim. Este é o segundo álbum de estúdio dos Duran Duran. E daqui saíram quatro singles. Mas o álbum em si também é todo bom. Um bocadinho com o modo dos Talking Heads e com o modo dos Smith. Mas aqui há a destacar claramente três músicas. A música que dá o título ao álbum, Real. Angry Like The Wolf. E o Save a Prayer. Portanto, os Duran Duran. Um bocadinho ali como os Talking Heads. Com o David Byrne. Os Duran Duran. A cara dos Duran Duran. Era o seu carismático vocalista. Era e é. O seu carismático vocalista. O Simon Le Bon. Eles tinham os três Taylors. Mas basicamente aqui a grande inspiração da banda é claramente o vocalista. O Simon Le Bon. As críticas inicialmente foram aqui relativamente ao Rio. Foram um bocadinho divididas. Mas com o tempo tornaram-se quase consensuais. Ou seja, este é um álbum que envelheceu muito, muito bem. As críticas mais contemporâneas ao álbum são francamente boas. E ele teve logo muito sucesso. Portanto, ele chegou a número 2 na tabela de vendas do Reino Unido. E a número 6 nos Estados Unidos. Portanto, o que é de se alentar para um segundo álbum da banda. Terceira recomendação de hoje, em vinil, os Duran Duran, com o seu álbum de 1982, Rio. Portanto, os Duran Duran, penso que têm 15 álbuns. Eu no outro dia estive a contar o Zep. Tenho 15 álbuns de estúdio. Eu dos 15, entre CDs e vinil, tenho 9. E a maior parte dos que me faltam são álbuns até mais recentes. Passando aqui para as recomendações em CD. Elas têm a particularidade de serem as duas, dois álbuns dos anos 90. E a particularidade de serem do mesmo estilo musical. Portanto, o grunge. Portanto, a quarta recomendação de hoje, a primeira em CD. Os Pearl Jam, com o seu álbum de 1993, Versus. Portanto, eu já trouxe aqui, se há dois vídeos atrás, trouxe o álbum de estreia dos Pearl Jam, o Ten. Que a maior parte das pessoas é o álbum preferido dos Pearl Jam. Mas, eu pessoalmente, gosto mais aqui do Versus. Há muita gente também gosta do Versus. Tanto é que eu, referenciei no vídeo. Para mim, Pearl Jam, só gosto mesmo dos três primeiros álbuns. E não é daquelas bandas que eu tenho uma adoração profunda mesmo. Mas, eu pessoalmente, aqui o Versus é o álbum que eu mais gosto. Porque tem a minha música preferida dos Pearl Jam. Que é a música Daughter. Mas, o álbum em si tem muita música boa. Eu pessoalmente aqui gosto muito da Daughter. Dissident. Aqui uma música com um título muito grande, mas eu adoro. Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. E a última música, Indifference. Mas, atenção, ele tem aqui mais singles. Eu pessoalmente não gosto tanto, mas são singles de muito destaque. E são músicas de referência dos Pearl Jam, Go e Animal. Este é o segundo álbum de estudo, como disse, dos Pearl Jam. Saíram quatro singles. E a crítica foi muito boa mesmo. A crítica foi logo, foi logo muito boa. Portanto, e tive muito sucesso na tabela de vendas. Ele chegou a número um na tabela de vendas dos Estados Unidos. E a número dois no Reino Unido. Ele só nos Estados Unidos vendeu para cima de sete milhões de cópias. E tem uma particularidade. Até à data. Portanto, em que saiu este álbum, em 93, tem o recorde do álbum com mais cópias vendidas de sempre na primeira semana. Portanto, esse recorde foi batido depois, uns anos depois. Mas, até à data, este era o álbum que tinha o recorde no Guinness com o maior número de cópias vendidas só na primeira semana. E teve várias nomeações para os Grêmis. Eu, pessoalmente, gosto bastante, bastante aqui do Versus do Pearl Jam. Compreendo quem prefira o Ten. Portanto, é que eu trouxe primeiro aqui o Ten. Se calhar, a maior parte das pessoas prefere o Ten. Eu gosto bastante aqui do Versus. Porque tem aqui, nomeadamente, a Dotter, que é a minha música preferida dos Pearl Jam. Mas é um álbum um bocadinho mais pesado, mais pesado que o Ten. Por isso, a preferência das pessoas costuma ir para o Ten. Portanto, quarta recomendação de hoje. A primeira em CD, o Pearl Jam, com o seu Versus. A quinta e última recomendação de hoje, também é de Grunge. E, curiosamente, é do ano a seguir. O Versus do Pearl Jam é de 93. Este é de 94. Quinta e última recomendação de hoje. A segunda em CD, o Soundgarden, com o seu disco obrigatório, Super Unknown. Portanto, como disse, é de 1994. E este é o quarto álbum de estudo da carreira do Soundgarden. E, claramente, o que teve maior sucesso. Portanto, este álbum vendeu mais de 9 milhões de cópias em todo o mundo. E teve 5 singles. Teve, também, a nomeação para o Grammy de melhor álbum de rock. Não ganhou, mas ganhou 2 Grammys. Um para a melhor música de rock. Que foi, aqui, a carismática Black Hole Sun. E, para a melhor música de metal, o Spoonman. Portanto, é um álbum um bocadinho mais pesado. Um bocadinho a fugir um bocadinho daquilo que eu mais gosto. Mas é um álbum de referência. E tinha que o trazer aqui. Aliás, já o devia ter trazido. Para a revista Rolling Stone. Portanto, que eu gosto sempre de referenciar. Ele tem uma lista dos 50 melhores álbuns de grãs de sempre. E ele está na posição número 9. Portanto, e é de salientar. E as críticas aqui a este álbum foram, mesmo, fabulosas e completamente consensuais. E teve, também, muito sucesso na tabela de vendas. Portanto, ele, nos Estados Unidos, chegou a número 1. E, no Reino Unido, chegou a número 4. Está bem. Dois álbuns que eu trago aqui em CDs. Um bocadinho fora das minhas preferências musicais. Mas são álbuns de referência. E tinha que os trazer aqui. Portanto. Quinta e última recomendação de hoje. O Soundgarden, com a sua obra-prima, no meu entender, Super Unknown. Pronto. E por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Uma boa noite.